Nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver o erro da Microsoft Store não querer abrir, então sem oração, bora pro vídeo. Então galera, existe duas coisas que podem estar causando esse erro. A primeira é a região e o formato de região estar diferente. E a segunda é o seu Windows estar desatalizado, que inclusive é o meu problema. Mas então, pra verificar essas duas coisas, a gente vai clicar ali no iniciar e vai em configurações. Agora clica em hora e idioma, e agora em região. Aí aqui vai estar a região e o formato de região, e esses dois precisam estar do jeito certo. Precisa estar o país que você mora em região, e a língua que esse país fala no formato de região. Então se você mora aqui no Brasil, precisa estar do jeito que está o meu. Agora pra verificar se o Windows está atualizado, a gente vai voltar clicando ali na seta, e vai clicar em atualização e segurança. Aí aqui se tiver igual o meu, pedindo pra reiniciar o computador, pra atualizar o Windows, você clica em reiniciar. Porque provavelmente o seu Windows precisa estar atualizado, pro Microsoft Store abrir normalmente. Mas se o seu Windows está atualizado, tá aparecendo verdinho ali em cima, de que está atualizado, e mesmo assim não quer abrir o Microsoft Store. Eu vou deixar então agora pra você, esse vídeo, onde eu mostro mais soluções pra resolver esse erro. Muito obrigado por assistir, e até a próxima.